Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre o concurso público de Taboão da Serra. Neste último domingo que passou, você sabe, fiz duas provas. Uma em Barueri, que foi a prova que foi de manhã, que foi a prova de professor de informática. Saí correndo e fui até Taboão da Serra fazer a segunda prova. Então, normalmente, quando nós fazemos duas provas, pelo menos o que acontece, mais ou menos, é que a primeira prova você vai melhor mesmo. De manhã, cabeça fresquinha. Agora, depois da segunda prova, você vai fazer a correria para tentar almoçar ou fazer o lanche, vai se deslocar para outra região, para outra cidade, e aí já muda o pensamento, talvez você pegue trânsito, estresse um pouquinho. Enfim, as condições não ficam as mesmas em que a primeira prova que teve de manhã. E segundo, cada prova é de um jeito, cada prova é uma prova. Então, meu desempenho foi muito bom em Barueri. Na live, você viu, eu comentei sobre a prova de Barueri. Achei fácil, foi fácil mesmo, acho assim que teve muita pontuação alta lá. A gente vai ver como é que vai ficar a classificação depois, isso lá para frente, daqui a um mês. Mas, em Taboão da Serra, além de ser a segunda prova, tem a questão de que eu achei particularmente uma prova mais difícil. Em Taboão da Serra, eu fiz a prova de professor de educação física. Eu estou com o caderno aqui, mostrei para vocês na live. E o meu desempenho foi o seguinte, se você quer ver o gabarito, está no Colabora com o curso, na descrição do vídeo tem o link aqui, você pode clicar lá e acessar o gabarito, tá bom? Mas o meu desempenho, levando em consideração que em educação física, você pode ter dois tipos de prova. Uma prova mais voltada para quem é bacharel em educação física, que aí vai lidar com alto rendimento, fisiologia, entre outros assuntos mais complexos, vamos dizer assim. E assuntos que têm muito a ver com o funcionamento do corpo humano em detalhes. Então é mais, é no bacharel que o profissional de educação física vai ter esse acesso. Tanto é que o bacharel, ele pode dar aula em faculdade, ele pode ser professor de educação física em escola, mas pode ser também instrutor em academia, pode trabalhar com treinador de futebol, são várias situações. Você pode trabalhar como preparador físico, porque ele tem a habilitação para isso. Agora, a licenciatura em educação física é educação física escolar. Então é um profissional que foi ali, que estudou especificamente para trabalhar em escola. Então tem essa diferença. Então a prova, no caso, pode vir de duas maneiras, ou mesclando. As da Bonda Serra não mesclou tanto. Teve muito mais conteúdo para quem é formado em bacharel do que quem é formado na licenciatura em educação física. Por isso que eu achei difícil e comum licenciados em educação física levar em bomba um tipo de prova dessa. Como foi em São Caetano, foi totalmente bacharel. Então é isso. Achei difícil. Por isso, por exemplo, quando eu fiz em São Banhado do Campo, foi uma prova totalmente voltada para a licenciatura. Aí sim, foi tranquilo. Tive um bom desempenho lá, aprovação e tal. Aqui também eu tive um bom desempenho, levando em consideração de todos esses fatores que eu disse para você. No final das contas, eu fiquei com 6,25 de nota. Precisava de 5 para passar. 6,25. Acertei 25 questões de 40. Então o meu aproveitamento foi de 70% de inglês portuguesa. Estava difícil. Acertei 7 de 10. Foi bom. 80% de aproveitamento em matemática. 40% em conhecimentos gerais. Eu sabia que ia ser complicado. Conhecimentos gerais é uma coisa assim que, sabe, pode cair qualquer coisa. E 60% em conhecimentos específicos. Levando em consideração o jeito que veio a prova, foi sucesso. Eu achei que foi bom. E ainda, depois, eu terei mais 0,9 pontos dos títulos. No final das contas, a minha nota vai ser 7,15. Tá bom? De 11 possíveis, ficar com 7,5 é muito interessante. E as pessoas que não têm títulos, por exemplo, vou acabar passando. Mas a minha intenção, meu intuito nesse concurso da Bonda Serra não é ser convocado e assumir tabuão. Não. Eu já disse pra você que é a respeito do certificado de aprovação. Então já estou com o certificado garantido. Independente se os títulos vão dar certo ou não. Mas acho que sim. Eu mandei tudo certinho, no prazo certo. Independente da minha classificação, a aprovação tá garantida. E eles enviam o certificado, só tem que pagar. Tem esse detalhe. Tem que pagar R$35,00. Mas vem o certificado bonitinho. Já mostrei pra vocês aqui uma vez no canal. Então, meu certificado de aprovação está garantido. Eu posso usar em Santo André ou na próxima prefeitura que eu entrar. Talvez Osasco, Barueri, não sei. As portas estão aí, prontas para serem abertas. E eu vou ficar de olho. Agora, falando um pouco da prova, só pra terminar aqui, algumas curiosidades que eu falei na live e a gente, né, confirma aqui. Eu errei uma de interpretação de texto. Eram duas. A primeira eu acertei. Mas a primeira, mesmo acertando, não estava fácil. Era falso e verdadeiro. Julgue falso e verdadeiro. Tinha quatro itens. Tá como se fosse uma questão. 4 e 1, né? Em português. Aquela correção que eu fiz, o sufixo tava certo. Que eu já havia comentado com vocês. Na live, né? A 8 também eu acertei. Que eu falei que era as aspas duplas. Indicar uma palavra estrangeira. Acabei acertando também. A 10, que era do aposto explicativo, também acertei. E a 9, eu errei. Por pura falta de atenção. Bobeira. Por isso que eu falo. Tem essa questão de ter feito prova de manhã. O deslocamento da onda serra é longe de barueri. Dá um cansaço mesmo em você. E eu acabei não vendo detalhe que era incorreta que pedia. Tá? Com a colocação incorreta sobre a classificação. Então, provavelmente, era uma questão que eu ia acertar. Se eu me atentasse que era incorreta. E aí seria a letra B. O gabarito. Então, foi um pequeno vacilo. E não pode acontecer, né? Agora, matemática, eu errei só de conjuntos. Que também pedia incorreta. Mas, mesmo assim, eu ia acabar errando. Não foi por isso que eu errei. Tá? De conjuntos, realmente. Tem que rever essa parte teórica. De conjuntos. E eu não estava a par. Mas, as outras que precisavam fazer cálculos, eu acertei todas. Então, foi um excelente desempenho em matemática. Conhecimentos gerais, acertei aquela que eu falei. Dos 200 anos. Que eu acertei. Eu pensei, não. Acho que... Que eu fiz as contas, né? Estatuto da Criança e Adolescente, 1990. A Guerra Fria. Eu não achei que seria uma associação interessante. Uma nota de 5 reais por causa da Guerra Fria. E os 50 anos da abertura política. Ainda você fica meio assim, mas não. Aí eu pensei, não. Deve ser 200 anos. Aí eu acabei acertando. Mas, a do INE Nacional, que era 17. Foi tocada quando Dom Pedro retornou a Portugal. A 18 a gente tinha corrigido na live. Era Curitiba. A 19 eu falei com a CT. Porque eu ouço a rádio Bandeira. Antes de manhã, quando eu vou trabalhar. Ou a rádio CBN. Eu gosto de ouvir uma notícia de manhã. Assim. Sempre. Sempre a notícia. Nas músicas eu deixo para ouvir na volta. Quando eu volto do serviço. Então, de manhã eu escuto. Eu ouço as notícias. E a 20, essa aqui. Eu vou até guardar para mim. Por quê? Primeiro, que eu nem sabia que tinha isso. Segundo, que... Poxa, pode ser importante. Minha mãe vai fazer 65 anos aqui. Uns 2, 3 anos. Mas tem bastante gente que eu conheço que tem 65 anos ou mais. Que talvez tenha esse benefício. Olha só. A 20. A garantia de um salário mínimo por mês. Ao idoso. Com idade igual ou superior a 65 anos. Ou a pessoa com deficiência. De qualquer idade. É chamada... Aí eu errei nessa questão. Porque eu não sabia... Não fazia ideia do que falava. Mas é o benefício de prestação continuada. A letra C. Então... Eu vou guardar esse nome. É uma aprendizagem. Por isso que eu falo. Concurso público. Você acaba aprendendo diversas coisas. Também é interessante isso. E aí, ver os conhecimentos específicos. Eu me destaquei nas questões que tinham a ver com... Com a educação física escolar. Eu acabei me dando bem. Questão de concepções pedagógicas. E tudo mais. Aí eu acabei acertando 12 questões de 20. Então... Não foi ruim. Foi até bom. No final das contas. Tá certo? Então é isso, gente. Eu estou satisfeito com o desempenho. Eu penso em parar de emprestar concursos públicos. Durante um tempo. Só que eu não consigo. Sempre aparece alguma coisa. E eu falo. Não. Vou lá e faço. Você acaba se acostumando. Viciando nessas coisas. É estranho, né? Mas enfim. É isso. Muito obrigado pela preferência. Não esqueça de deixar o like. Se você não é inscrito. Se faça inscrição. Verifique se a inscrição está certinha. Às vezes o YouTube apaga a inscrição das pessoas. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E aí Obrigado.